Um Quem tá fora apagando polichinelo, bora Vambora Cinco, cinco e continua o trote Dois Pagando, pagando, quem não, quem tá fora apaga os cinco polichinelo e pronto Bora, pagando Olha a panela, olha a panela Tem um que já pagou duas vezes, hein Dois Não é, é só um dentro do arco Pode ir pagando, alemão Vambora, pagando rápido, rápido, rápido Vão, 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 vão Um Pagando, pagando no VAR Depois a gente vai ver pagando, pagando Quem não ficou Preparar Três Ai, 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 ai Percepção boa, hein Dois Dois Pagando, pagando, pagando Errado o teu trabalho, Iliel Paga dez Vambora Um Que isso Eu falei que eu ia falar, não apontar o dedo A última agora Dois Ok No chão a bola Vamos, vamos, vamos Vai pro bolo Vai pro bolo Trabalha a perna direita, esquerda Olha o domínio de bola Vai pro bolo Vai pro bolo Vai pro bolo Dentro do quadrado Dentro do quadrado Só na coxa Discutando um pouquinho mais Agora Só na cabeça Só na cabeça É Mais Não Depois Ou O US É caso Exacruí Amado 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 O que é isso?